Olá alunos, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. No dia de hoje, nós faremos três reposições, sendo esta primeira de geografia referente à aula do dia 5 de novembro, na sexta-feira passada. Ela é uma atividade complementar, olha aqui, atividade complementar de geografia, que é o assunto que nós estamos estudando no livro, que é sobre populações. Então são três questões, bem interativas, inclusive é uma atividade interativa, que nós vamos trabalhar com gráficos, até porque os gráficos são as melhores maneiras de nós vermos, visualizarmos, quando nós estamos trabalhando com números altos. E como nós vamos ver aqui, por exemplo, na primeira questão, alguns países, oito países a propósito, com populações entre 4 milhões e 140 milhões. São populações com número elevado. Aqui também nós vamos ver os seis países mais populosos do mundo, baseado na página 48 do livro de geografia. Já já vou entrar em detalhes. E também aqui vocês irão montar, nessa última questão aqui, vocês vão montar um gráfico, baseado no gráfico da página 49 do livro de geografia. Vou mostrar para vocês as páginas que nós estamos estudando. Aqui, essa é a página 48. Veja que tem a tabela aqui, que servirá de suporte para a segunda questão. E a página 49, vejam aqui, onde tem um gráfico que servirá de suporte para a terceira questão. Então, é sobre isso, sobre população. Inclusive, é o título que nós estamos estudando aqui. O Brasil é um país populoso. E também aproveita para falar sobre os países mais populosos. Eu vou fazer a explicação na atividade interativa. Vejam lá, essa é a atividade interativa. Tem três questões, como eu disse. A primeira questão. Aí temos aqui a segunda questão. E finalizando com a terceira. É tudo para arrastar. Vocês simplesmente vão arrastar. Não precisa escrever nada. Mas, fazendo essa atividade, além de vocês compreenderem melhor sobre como trabalhar com gráfico. Vocês vão conhecer melhor sobre as populações dos países mais populosos do mundo. Então, acompanhem comigo aqui a leitura. Olha lá. Vocês vão começar colocando o nome de vocês. Vamos lá. É uma atividade complementar. O gráfico mostra oito países com populações diversificadas nas suas quantidades. Se referindo a esse gráfico aqui. Olha lá. Que mostra a população de oito países. O Japão, a Rússia, Angola, Espanha, Alemanha, Costa Rica, Bolívia e a Arábia Saudita. E a barra do gráfico mostra em quantidade da população de acordo com o censo de 2015. Veja que não é o censo de 2021. É de 6 anos atrás. Vocês vão prestar atenção também nesses números aqui, que vai de zero até 160 milhões. Que é justamente esse número que vai guiar vocês na hora de arrastar esses quantitativos da população aqui. Mas vamos lá continuar na leitura. Então, essas populações, elas variam entre aproximadamente. Veja que nós estamos falando de um número aproximado. Não é um número exato. Por exemplo, o Brasil. Nós vamos ver aqui que o Brasil. Ele tem aproximadamente 212 milhões de habitantes. Mas como nós estamos trabalhando com os números de 2015, nós vamos ver aqui que o Brasil vai apresentar apenas 104 milhões. Vejam lá. Olha lá. Brasil, 104 milhões. Por isso que, como eu disse, é o valor aproximado. Então, nós temos aqui nesse gráfico a população que varia entre 4 milhões é a população mínima. Então, é claro que já está se referindo a barra menor. E populações com aproximadamente 140 milhões. Que no gráfico vai mostrar o número de população maior. Então, se refere ao da Rússia, que é que tem a barra do gráfico maior. Então, com essas informações, o que vocês vão fazer? Nesta primeira questão, você deverá arrastar. Que é justamente o que eu falei. Vocês vão arrastar. A quantidade de pessoas, que é a população. Aos seus países. De acordo com o tamanho das barras do gráfico abaixo. Vou mostrar para vocês. Vejam lá. Observem que, por exemplo, aqui. 46 milhões. Se vocês observarem aqui. Vou dar um zoom. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Marca a quantidade de 40 milhões. E essa linha aqui marca a quantidade de 60 milhões. Então, vocês vão observar. 46 milhões. Qual das barras do gráfico. Momento. Quais das barras do gráfico está entre, próximo de 40 e 6 milhões? Se vocês verem. Vocês vão ver que o único que está entre 40 e 60. Aqui, é o gráfico vermelho. Veja lá que ele passa um pouquinho da marcação de 40. Então, supõe-se que esse restante aqui, ele chega próximo de 50. Que dá 46. Então, é a Espanha. Aí, você vai lá e arrasta. Viram? Basta simplesmente fazer isso daí. Vejam que o local para arrastar, ele está próximo da barra aqui. Angola está aqui. Alemanha está aqui. Veja que está próximo. Então, apesar de não aparecer o espaço onde vocês vão. Então, basta. Tanto é que quando você solta no lugar errado, ele volta para o lugar de origem. Então, é isso que vocês vão fazer na primeira questão. Vocês vão analisar. Qual é? Aqui, por exemplo, a Rússia. Veja que... A barra da Rússia passa um pouquinho de 140 milhões. Olha lá. A linha de 140 milhões é essa daqui. Então, se passa um pouquinho, então é um pouco mais de 140 milhões. E o número que passa de 140 milhões é esse daqui. 143.456.918 pessoas. Aí, vai lá e arrasta. Para indicar a população de quem? Da Rússia. E assim vocês irão fazer. Certo? É só arrastar. Essa é a primeira questão. Na segunda, vocês vão colocar a posição e o nome dos países nesse gráfico aqui. E vejam que esse gráfico aqui... Ele é baseado no gráfico da página... Aliás, na tabela da página 48 do livro de geografia. Vou mostrar lá. Vejam lá. Olha, está aqui a tabela. Página 48. Está aqui a tabela. Essa tabela, ela indica os países mais populosos do mundo. Os países mais populosos do mundo, de acordo com a contagem de 2015. Nós temos aqui... Vejam que está colocado do maior para o menor. Primeiro vem a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. Então, vocês vão se basear nessa tabela para fazer a segunda questão. Vejam lá o que diz o comando. Observe a tabela da página 48 do livro de geografia, que foi aquela tabela que eu acabei de mostrar. E complete o gráfico arrastando a posição que indica a colocação dos países mais populosos. Então, são esses aqui. Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? E também vocês vão arrastar o nome dos países. Vou dar um exemplo aqui. Se nós observarmos aqui no mapa, a barra maior é essa daqui, a azul. Então, se ela é maior, ela é a primeira. Viram? Eu vou voltar lá no mapa. Eu sei que o país que tem a maior população, o país mais populoso, eu sei que é a China. Mas se eu tiver dúvida, eu vou lá na página do livro e vejo que o primeiro é a China. Olha lá. Viram? A China. Então, eu vou e arrasto a China. Veja que eu vou arrastar próximo. Do final do bastão. Olha. Aqui, esse outro também é aqui. Esse aqui. Veja como fica próximo aqui. Tá? Então, fica próximo do bastão. Viram? Eu já fiz um aqui. Então, esse bastão aqui é o primeiro, que é da China. Aí você vai, olha. Na tabela, quem é o segundo? Índia. Segundo maior é esse daqui. Aí coloca lá a Índia e a posição de segundo. Entenderam? É isso que vocês devem fazer. Simples mesmo. Assim vocês vão conhecer quais são os países mais... Os seis países mais populosos do mundo. E a última questão, a terceira, ela é bem interessante. Porque vocês vão montar o gráfico. Veja que aqui... Nós temos as barras do gráfico. Aqui nós temos os nomes. São seis países. E aqui nós temos a população, o total da população em milhões de habitantes. O que é que significa isso daqui? Esse três é três milhões de habitantes. Esse oitenta e um é oitenta e um milhões de habitantes. Então, vocês vão montar tudo isso aqui nessa tabela que está vazia. Aqui nesse gráfico que está vazio. Vejam o que diz o comando aqui. Com base no gráfico da página quarenta e nove do livro de geografia. Vou mostrar para vocês. Ó, página quarenta e nove. Viram lá? Página quarenta e nove. É esse gráfico que está se referindo. Ou seja, vocês vão olhar aqui nesse gráfico. Para montar o nome do país. Vejam lá que o primeiro é o Brasil. A barra é a maior aqui de todas. Olha aqui, ó. E qual é a população? 204 milhões de habitantes. Viram? Vou fazer o demonstrativo lá na atividade. Olha lá. Então, primeiro. Veja que a barra do gráfico aqui é maior essa daqui. Então, arrasta. Coloca na primeira posição. Quem é lá na página que tem a maior barra? É o Brasil. Veja que aqui está o nome dos países. Olha lá. Arrasta. E coloca ao lado. E qual é a população do Brasil em milhões de habitantes? Se é a maior barra, então é o maior número aqui, ó. Que é 104 milhões de habitantes. E arrasta para colocar aqui. Pronto. Já fiz o primeiro. Vejam que aqui na... Onde vocês vão colocar a população é na mesma direção, tá? Que vocês vão arrumar, ó. Na mesma direção. Tá certo? Assim que vocês terminarem de montar o gráfico aqui, que concluir toda a atividade, clica em finalizar. Coloque o seu nome completo. Coloque o seu nome completo. Coloque o seu nome completo. E enviar. Ok? Quando você fizer isso, vai ficar verde. Quando está certo. Quando você deixa em branco ou você erra, fica vermelho. As bordas vermelhas. E no final você tem. Vale 10 pontos. Com os acertos que eu tive aqui. Olha lá. Primeiro lugar. Esse bastamento é da China. Eu tirei 1,3. É isso. Não precisa tirar o print para enviar para mim. Porque eu vou receber bem aqui. Olha lá. Na minha caixa de e-mail. Vejam aí, ó. A atividade que eu acabei de fazer aqui, ó. Vale a 10. Eu tirei 1,3. Acabei de fazer. Está aqui o meu nome. Só que para testar, eu já havia feito antes. E vejam que eu acertei todos. Então, quem acertar todas, vai tirar 10. Tá? É essa a atividade complementar. Apesar de que hoje é feriado. Se você quiser fazer essa atividade em outro dia, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Se você quiser descansar no dia de hoje, tudo bem. Pode fazer no outro dia. É essa a atividade complementar de geografia. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. Obrigado.